Marcelo Nantes Esse mundo não tá fácil não É irmão matando irmão Ah meu Deus, com a destruição Pobre, pobre do meu coração Esse mundo não tá fácil não É irmão matando irmão Ah meu Deus, com a destruição Pobre, pobre do meu coração Ainda existe um Deus que olha por nós Olha por nós Ainda existe um Deus que olha por nós Mas quem te quiser Tem que acreditar Sua vida e a minha Ia mudar Corpos anjos e silêncios Ainda existe um Deus que olha por nós Ainda existe um Deus que olha por nós Oh, ia, 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 ia Oh, ia, ia, ia Ainda reina E ainda reina Obrigado Obrigado